Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você aumentar o tamanho do teu teclado aqui dentro do seu dispositivo Android Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui de seu like para estar fortalecendo a família JTECFONE Bom, vou estar abrindo aqui meu WhatsApp para estar indo até as configurações do meu teclado É o modo mais fácil de você estar indo, sem precisar entrar nas configurações do seu dispositivo E aqui dentro após você ter abrido, já vai estar vindo diretamente para o teclado do seu dispositivo Vai vindo as configurações que ficam aqui no meio do seu teclado, apertar em cima, vindo até em preferências E aqui dentro de preferências terá a opção de layout, onde terá as opções de modo para uma mão e também de altura do teclado Você aperta em altura do teclado e logo após vai estar colocando aqui alto E a partir desse momento já vai ter aumentado o tamanho do teclado aqui dentro do seu dispositivo É uma função bem simples de você estar ativando aí dentro do seu teclado do dispositivo E no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal para vocês E até a próxima família JTECFONE E aí E aí E aí